As carcaças e peças estavam em um desmanche clandestino. A polícia encontrou oito carros que já tinham sido destruídos pelos bandidos. O desmanche funcionava no bairro Odisseia, em Águas Lindas de Goiás. E foi localizado porque um dos carros roubados em Brasília tinha rastreador. Uma mulher estava por lá e contou à polícia que o marido dela e outras pessoas eram responsáveis para levar esses carros até o local. O suspeito é Ezequias dos Santos Oliveira e está foragido. Segundo a polícia, os carros eram roubados, desmanchados e as peças revendidas no setor H Norte de Brasília para outros criminosos que faziam encomendas.